Shanks o Ruivo é poderoso, isso ninguém duvida, a questão é qual o seu poder para o colocar nesse status? Kaido das Feras nomeou os poucos piratas que podiam lutar de igual contra ele, dentre lendas a única viva em sua mente era Shanks. A explicação da sua força pode estar diretamente ligada ao motivo revelado do seu braço ser perdido. Ele é a chave para um dos maiores mistérios do mundo de One Piece. Quer saber o real motivo do Ruivo perder seu braço e como isso explica os seus poderes? Então se liga que eu vou falar nisso agora. Fala galera, Evandro Fuzari que faz um vídeo para vocês como vocês estão, espero que todos vocês estejam maravilhosamente bem. Trazendo um vídeo de Shanks, o Ruivo finalmente fará o seu movimento com o poder de Shanks. Se você sabe por que ele perdeu seu braço, existe um motivo maior que muitos fãs desconhecem. Você vai descobrir nesse vídeo e aliás assistir até o final porque tem uma ideia bem legal. Começou a tomar forma e ganhar muita força sobre os poderes de Shanks o Ruivo. Se você é novo no canal, aproveita para se inscrever. Inscritão que é manganático, dispara o like, confere o sininho para ver se está ativo. E agora com vocês, tudo sobre Shanks o Ruivo. Shanks é um dos personagens mais populares do mundo The One Piece e particularmente é o meu personagem favorito. Ele não faz muitas aparições na série, mas apesar disso ele continua se movendo pela mente dos fãs. Shanks foi nos apresentado pela primeira vez lá no East Blue junto com toda a sua tripulação. Nesse ponto, ninguém esperava que ele fosse tão importante ou relevante para a história. Porque a maioria das pessoas não sabia que ele se tornaria um Yonko. Um dos quatro piratas mais poderosos dos mares The One Piece. Mais tarde, em Water 7, Garp foi quem nos explicou que Shanks realmente era importante. E como ele era poderoso. Apesar de tudo isso, Shanks já desempenhou um papel muito importante na jornada de Monk e de Luffy para se tornar o rei dos piratas. Foi ele que inspirou o jovem a se tornar um pirata e isso não é tudo. Ele também salvou a vida de Luffy no East Blue e nesse processo ele acabou perdendo um braço. Aqui é onde temos uma divisão sobre o motivo de Shanks perder o braço para um rei do mar. Quando mais a frente descobrimos que ele é poderoso o suficiente para povoar até mesmo a mente de Kaido. A criatura mais forte do mundo como sendo alguém que pode lutar de igual contra ele. Apesar de Shanks ter explicado que apostou seu braço na nova geração. Ou seja, inspirar Luffy e mostrar que o mundo é perigoso. Existe um motivo maior por trás dele perder o seu braço e ele não é tão interessante assim. Shanks se estabeleceu como um personagem muito importante para toda a história de One Piece. Mas nem sempre ele foi assim. Quando Ichiro Odo, o autor de One Piece, desenhou inicialmente o Ruivo. O seu editor não achou que Shanks fosse nada interessante. Shanks deu uma vibe chata e a história simplesmente não parecia atraente para ele. Isto acabou mexendo com a mente de Oda. E portanto ele decidiu fazer algumas mudanças mais drásticas. Inicialmente, Oda não tinha intenção de fazer com que Shanks perdesse o seu braço. Mas depois que o seu editor lhe disse que a história não estava nada interessante. Oda decidiu cortar o seu braço. O pirata ruivo favorito de todos perdeu um braço porque a história não estava interessante o suficiente naquele ponto. O que o editor estava tentando estabelecer naquele ponto era que, embora o início de One Piece fosse decente, precisava haver um impacto. E Oda não conseguiu pensar em nada melhor do que colocar Shanks fazendo esse sacrifício. Então, o braço de Shanks foi usado como uma forma de fisgar os fãs para One Piece. Por causa dessa série em particular, One Piece teria sido muito diferente se Shanks não tivesse feito o que ele fez no passado. Aqui, adentramos em algo legal. One Piece nasceu sem pretensão de ser o que é hoje. Uma série cheia de mistérios e perguntas que aguardam respostas. Oda tinha em mente que a sua série terminaria em poucos anos. Mas com a adição dos Chitibukais, a história cresceu e tomou proporções não projetadas pelo autor. Com isso, mudanças e correções começaram a surgir e precisaram ser feitas. A mais notável de todas, a adição do Haki. Que para muitos, é a parte que merece uma crítica na série. Afinal, com a adição tardia desse poder, muitas dúvidas sobre a primeira metade da jornada de Luffy. Precisaram de uma explicação. Mas como um bom escritor, aos poucos, Itiroda foi corrigindo as coisas. E adicionando mais e mais camadas. Ou se preferir, mais tonalidades às cores do Haki. Até agora, diferentes personagens tiveram diferentes níveis e estilos do uso de Haki. Katakuri parecia ser o maior especialista no Haki de observação com seus usos criativos. Luffy vem aprendendo novos níveis de controle do Haki de armamento e mesmo do Haki do Rei. Com fluxo e revestimento. E com isso, finalmente, podemos voltar a Shanks, o Ruivo. Shanks apareceu na lista de Kaido quando ele comparou Luffy àqueles que poderiam lutar de igual contra ele. Essa lista incluía ninguém menos que Rox, Dizzy Beck, Kozuki Oden, Barba Branca e Gold Roger. Dentre esses, o único vivo a surgir nesta seleta lista era o Ruivo. Eu gosto muito da Lide que Shanks é um ser humano comum dentre monstros como Big Mom, Kaido e Barba Negra. Todos são tabus ambulantes. Lógica não pode ser usada para explicá-los. Mas com o Ruivo, ele traz toda a personificação de Roger para essa era. Ele é o homem que Luffy quer superar e quando fizer, saberemos que Roger foi finalmente ultrapassado em todos os quesitos. Falando tudo isso, algo ainda me incomoda. Como Shanks consegue com apenas um braço se equiparar a essas figuras? A Kainu, Barba Branca, Big Mom, Kaido? A maior dica de que isso é realmente complicado surge no duelo de Roger e Barba Branca. No lendário Clash dessas lendas, ambos utilizam as duas mãos para conseguir segurar todo o poder que era jogado contra eles. Shanks, apesar de ter alguns clashes contra figuras proeminentes, certamente esses momentos não foram tão intensos como o de Roger e Barba Branca. Então o que fazer para colocar Shanks em outros patamares? Lembrem que seu braço foi tirado por impacto para a série sem o pensamento futuro de que isso geraria questionamentos quanto a força equiparável dos seus atuais inimigos. Oda precisa corrigir isso com o poder ainda não visto na série. Eu teorizo e creio que grande parte de vocês também que Shanks pode ser um dos maiores, senão o maior usuário de haki de todos os tipos. Principalmente o haki do rei nesse momento da série. Atualmente temos um foco maior no raro revestimento do rei. Segundo o Kaido, poucos são aqueles que podem usar esse tipo de poder. O revestimento do haki do rei distorce o espaço e se projeta para fora, evitando até mesmo o contato do seu usuário. Um poder que ignora a força física do seu inimigo, pois a projeção é puramente do seu espírito. Quanto maior a força de vontade, maior o poder. Então temos Shanks perdendo o braço inicialmente apenas para vender o One Piece, gerando uma brecha futura. Quando os poderes dos seus rivais foram criados e se mostraram grandiosos demais para alguém com apenas um braço. Como Oda pode adicionar algo único aos misteriosos poderes não revelados de Shanks, revisitando alguns capítulos atuais. Uma teoria que no passado parecia impossível, na minha opinião, começou a ganhar força certamente. Com tudo que Oda vem acrescentando sobre o haki, não seria impossível ele ir um passo além e permitir que alguém pudesse moldar o seu haki em um ataque personalizado. Não seria até Zoro usar azura e causar dano em Kaido. No capítulo 1010, temos Zoro usando seu icônico golpe que fere Kaido. Mas o grande X aqui não é o da cicatriz que vai ficar. E sim a fala de Kaido notando que Zoro tinha a haki do rei e utilizou aquele golpe. Sempre nos perguntamos o que era a ilusão do azura. Kaido explicou para nós. Oda fez uma conexão incrível e deixou uma pista para o futuro de que sim, Shanks pode ser capaz de moldar essa força em outro braço. Para segurar ou mesmo empurrar a sua espada quando ele ficar sério. Voltemos um pouco a Zoro e o seu azura. De acordo com Kaku, Zoro ganha um par adicional de cabeças e mais quatro braços. Todos empunhando as duplicatas de suas espadas. Cada uma aparecendo mais duas vezes para nove espadas no total. A visão descrita por Kaku era que em sua frente havia um deus demônio de três faces e seis braços. Olhemos as construções sobre haki que vem sendo adicionadas até aqui. A habilidade mais básica que o haki de armamento concede ao seu usuário é um aprimoramento de poder e resistência. Pode ser usado em uma única parte do seu corpo ou estendido a outras partes e mesmo a armas. Qualquer coisa que o usuário impunha pode ser imbuído com haki. Temos uma forma avançada, a emissão. Com essa técnica o usuário pode projetar o seu fluxo de haki a uma curta distância do seu corpo sem um meio para o canalizar. Literalmente emitindo haki. Esse método permite ao seu usuário danificar o alvo sem fazer contato. Por fim temos o revestimento do rei. Um número muito limitado de fortes usuários do haki do rei são capazes de infundir o seu corpo e armas com espíritos do conquistador. De uma forma muito similar ao que o haki de armamento faz. Notem que Zoro ao ativar o Azura já está usando o haki do rei junto do movimento. Você pode perceber isso pela surpresa de Kaido antes de ser atingido. Zoro materializa Azura mesmo sem saber que tinha haki do rei. Pensem no que Shanks pode fazer controlando tudo isso de modo mais refinado e masterizado. Aqui abro uma questão que deve surgir na sua mente. Por que Mihawk então se recusa a lutar contra Shanks dizendo que não tem graça lutar contra um homem de um braço só. Por que Mihawk duelou com Shanks na sua juventude? Antes da visita de Shanks o ruivo à vila de Luffy. E após isso Mihawk perdeu interesse nos duelos. Shanks teve 12 anos para moldar seus novos poderes. Então como seria possível Shanks criar um braço de haki? Pelo que já vimos geralmente todo revestimento de armamento e rei acontecem no corpo ou em armas. Mesmo Azura isso ocorre. Vemos 3 ouros, 9 espadas criadas pela intimidação da sua vontade. Se valendo da sua licença poética Oda pode criar algo notório aqui com Shanks. Existe algo chamado membro fantasma que ocorre em pessoas que não tem mais algum membro. Elas sentem como se aquele membro ainda estivesse ali experimentando inclusive dores e sensações anormais. Alguns teorizam que isso ocorre porque o espírito do seu membro ausente ainda existe junto com o resto do seu espírito total. Sabemos que o haki pode ser estendido a armas de uma pessoa e eles podem fazer isso porque fazem de suas armas uma extensão de si mesmo. Ou melhor eles estendem o seu espírito para sua arma permitindo que essa arma ganhe todos os efeitos de armamento ou revestimento do rei. Isso implica que haki é formado em torno do espírito de uma pessoa, não do seu corpo físico. Como sabemos, haki é uma forma que permite ao seu usuário literalmente usar seu espírito para criar em essência uma armadura invisível ao redor de si. E como eu disse anteriormente, essa teoria de Shanks criar um braço de haki não tinha muito fundamento. Mas com a adição do Heewon, o controle de fluxo, a emissão que pode ser feita sem um canalizador com uma espada e o revestimento do rei. A sensação fantasmagórica de que seu braço ainda está ali pode permitir Shanks, o ruivo, envolver o seu membro fantasma com haki. Mostrando algo nunca antes visto, quem sabe usando o cabuzari. O golpe chamado Aversão de Deus que Roger utilizava no passado e por fim se estabelecendo literalmente como o personagem mais poderoso da série The One Piece. E é isso meus amigos, com essas adições de tonalidades de haki, Oda pode ir para qualquer lugar. O revestimento do rei, a emissão, o Ryu-Oh. Ou tudo isso foi feito somente para derrotar Kaido ou é uma pré-configuração do que Shanks vai nos mostrar? Como pode surpreender com Shanks o ruivo com apenas um braço e haki e uma espada? Talvez literalmente esse membro fantasma ganhando a colotação de projetar o seu haki que pode ser usado para um golpe abacelador. Eu adoraria ver Shanks o ruivo usando o golpe de Roger seria fantástico. Inclusive mostrando toda a masterização porque ele é um mestre em todos os tipos de haki. O revestimento do seu membro fantasma. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, se você gostou deixa um like. Até a próxima, valeu por assistir e fui.